Música Passou-se mais de um século até que a Arraso de Lear fosse considerada uma espécie. Em 1978, o antólogo teutobrasileiro Helmut Sik identificou a espécie selvagem na Bahia. A primeira imagem desse animal data de 1832, quando o ilustrador Edward Lear publicou seu desenho em um livro. Por isso que a Arraso de Lear se chama Arraso de Lear. Música Música A Arraso de Lear é um papagaio raro de penas azuis presente somente no Brasil e que esteve por muito tempo em risco iminente de extinção. Por muitos anos não foi possível estudá-lo, pois não se sabia aonde nem como vivia. Aqui é o Thiago falando do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, onde o programa de conservação da Arraso de Lear, promovido pela Inno Green Power, já é algo concreto. Estamos aguardando apenas a chegada dos indivíduos, com tudo pronto, para tentarmos salvar essa população que quase se extinguiu aqui na região. Por mais que pareça estranho, um pequeno animal como Arraso de Lear é fundamental para a vida de todos nós. Empobrecer o ambiente e a sua riqueza biológica significa, de fato, deixar o nosso peito mais frágil, expondo a grandes catástrofes naturais. Proteger a biodiversidade para garantir um ecossistema sádio e forte é o nosso objetivo. No 10 de setembro de 2018, eu dirigi a noite inteira, trazendo seis exemplares da Arraso de Lear. Eles vieram do aeroporto de Salvador até aqui, na região do Boqueirão da Onça. A localização e transferência desses exemplares não teria sido possível sem a ajuda da Inno Green Power. Todos eles encontram-se em perfeita saúde. Nosso trabalho agora é ajudá-los a se readaptarem para serem soltos. Como se alimentar por conta própria, reconhecer os predadores, para, enfim, voltarem para a natureza. 3 de novembro de 2018. Estamos na fase mais importante do projeto da Inno Green Power. A adaptação das arras vai muito bem. A musculatura de voo já está muito forte e em breve poderemos libertá-las. Antes disso, as equiparemos com um equipamento de rastreamento via GPS, que nos permitirá ter informações importantes sobre seus hábitos comportamentais, rotas de voo, movimentação, dispersão e os principais sítios de alimentação, repouso e reprodução. Aqui estamos. Tudo está pronto para libertar as araras. É o momento mais delicado do projeto. Existe o risco de elas não se adaptarem a um ambiente novo tão diferente de onde elas vieram. Mas elas são fortes. Eu tenho certeza que elas vão conseguir. A primeira fase do projeto acabou de se concluir e foi um sucesso. As araras que tínhamos disponíveis foram soltas e estão se adaptando muito bem na natureza. O impossível tornou-se possível. Agora a comunidade no entorno do Boqueirão volta a ver as araras do Gilear voando livremente na natureza e repouvoando o céu. Ao proteger as araras do Gilear, protegemos também a biodiversidade local, o que é super importante para a comunidade e para o planeta como um todo. Inno Green Power has always engaged in safeguarding biodiversity with the aim of maintaining a healthy ecosystem. Thanks to the era in the co-conservation program, it has been possible to allow the species to repopulate in their natural habitat in order to protect the environment and for the general well-being.